Música Nós orientamos sempre o motorista para que após o acordar, ou seja, no momento em que ele está com o nível de estresse baixo, ele tem condições de dirigir seu veículo com tranquilidade e com calma. Após o almoço não é indicado porque é o momento em que ele vai estar fazendo a digestão e é o momento em que ele pode dormir no volante. E no final da tarde, após um dia de trabalho, nós não recomendamos porque o motorista fica estressado, cansado, e esse cansaço e esse estresse ele pode transmitir na direção do veículo e é o momento em que ele pode se envolver num acidente. O motorista deve lembrar que aquela ultrapassagem arriscada, o excesso de velocidade, com certeza vai poder lhe proporcionar um atraso na viagem, quem sabe aí te deixar grandes traumas, seja na sua família até mesmo com as mortes. O motorista deve ser um atraso na viagem, que ele pode ser um atraso na viagem,